Os postes, eles são dotados de captação de energia solar, captação de energia eólica e tudo mais. Esse é o ponto de ônibus que eu consegui fazer com a captação de energia solar. Esse é o Zarpine Amazônia, que lida o primeiro módulo ao outro. Esse já tem uma atividade mais de passagem, por ser uma parte que as pessoas se deslocam muito, mas com algumas outras atividades que chamam a atenção, que fazem com que as pessoas permaneçam no lugar e queiram vivenciar o ponto da cidade. É a praça mais longa de todas as outras praças, são as outras que ficam centradas nas duas extremidades. A parada do VLV. E essa praça é a Esportiva Taiga. Ela conta também com todos os equipamentos de captação, todas as praças que se dotam disso, todos os automóveis que se incluem também, devem seguir os parâmetros de energia limpa. E nessa praça estão centradas somente atividades esportivas. Como eu disse, cada praça vai ter o seu setor de atividade para que as pessoas se desloquem e possam vivenciar a cidade. Essa tem uma pista de skate, uma quadra pola esportiva e outras coisas mais. O parque esportivo. As duas praças da extremidade, elas têm ligação direta para o setor de produção de alimentos. Elas são ligadas também pelo VLT. O VLT dá acesso a todo o encontro da cidade. Aí agora é um caminho para o setor de produção de alimentos. Uma observação é que todos os moradores, eles podem ter a opção de comprar alguma terra aqui e produzir alguma coisa comercializada dentro da cidade, e assim gerar a vida também. Ou até mesmo nos próprios quintais. Cada lanteramento foi dimensionado para que haja esse espaço. A primeira cidade é a noite. Para as considerações finais, pode-se dizer que a forma é um berço para várias experimentações, tanto tecnológicas, sustentáveis e construtivas, como também administrativas e sociais, que fazem vários questionamentos de como podemos mudar nosso estilo de vida e continuar em uma mão cada vez mais, ter uma vida mais próxima e longa. E eu vou também iniciar também para se iniciarem pesquisas e se também romper-se mesmo do que se aplicar, o que pode se aplicar nesse local. E além disso, ela não precisa ser aplicada justamente na cidade. Cada pedacinho pode ser aplicado em uma cidade individual. E esse pedacinho pode funcionar ou não, mas a cidade pode ser um experimento. E ver se funciona ou não. E isso é uma luz, digamos assim, para ver como podemos melhorar o mundo para as próximas gerações. Obrigada.